26, glória a Deus, abra a Deus, graças a Deus do campo e a primeira santa ceia 26, 26, assim ó E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse Tomai, comei, isto é o meu corpo, amém Senhor Deus, amado Pai, e Pai do nosso Senhor Jesus, poderoso, soberano Um Jesus tão querido e amado, tão forte, tão poderoso Vai ter que ser desfez da sua glória e padeceu no madeiro por amor da nossa pobre alma E aqui estamos, ó Pai amado, a tua igreja Lembrando deste dia, fazendo isto em memória dele Participando do pão e da ceia Participando do meu Pai do sangue e do corpo dele Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço por nos amar desta maneira Ao ponto de dar o teu único filho para padecer por nós no madeiro Levando sobre si nossas maldições, as maldições que eram minhas Ele levou e encravou na cruz A cédula contrária foi encravada na cruz Eu te agradeço, meu Jesus amado, por ter aceitado o plano Aceitar o desafio de morrer no meu lugar Deus Jesus, meu Jesus, meu Jesus amado, bendito, poderoso, santo e verdadeiro Graças damos, ó Pai amado, por tantas benevolências Que tem repousado sobre nossas vidas todos os dias E é por isso que estamos aqui, meu Deus amado, para agradecer o teu nome Louvar o teu nome E agradecer, ó Pai amado, por tanta bondade, tanto amor Muito obrigado, meu Senhor amado Venha nesta noite, meu Deus querido Estender a tua mão santa e poderosa sobre nossas vidas Sei que teus ouvidos não estão agravados, ó Deus do céu Que o Senhor está atento ao clamor do teu povo Que neste momento ora, Senhor Meu Deus do céu, derrama das ricas bênçãos Derrama da sua glória Faça como em Pentecostes, meu Deus do céu Com o derramamento do Santo Espírito O Senhor que se achegou como um vento veemente Chegue em nossas vidas nesta noite Eu te peço, em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Fica conosco, meu Pai Manifesta-se em nosso meio, em nome de Jesus Amém E amém Graças a Deus Senta e manda um glória, irmãos Senta e manda um glória, irmãos Amém Vamos te comandou no barro, os entros que estão referindo A nossa arma cristã Graças a Deus Deus é bom pra nós Os entros que estão referindo Jesus Se ele se Leva o dia, fugiu, dor em pé, levade a mim, hoje a dia. Mas com Deus esta luz, dor me leva a Jesus, Deus a brilhar, dor me leva a Deus. Sim, eu amo a mensagem da luz, é o meu, 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 é o meu. Sim, eu amo a mensagem da luz, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu. Eis aquela hora, me leva a Deus, pra rir, dor em pé, levade a mim, promete a mim, então eu amo a mensagem da luz, Jesus, sempre a mim, aguardi-me o sem fim, porque nela Jesus deixa o pão. Se eu ando a mensagem da cruz, é o rei que o amor procurará, eu também, eu também vi a cruz. Se eu ando a mensagem da cruz, é o rei que o amor procurará, eu também, 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 eu também. Se eu ando a mensagem da cruz, é o rei que o amor procurará, eu também, 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 Amém. 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 Hospitalida. Tem Los, A CIDADE NO BRASIL 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 MASSICADORA Mğin aqui Bate o ponto de aposentadoria Quase, ponto de mercado Trabalha e não faz o bolo Imagina esse é a pobreza do bolso grande Se não fez amanhã Vai sair o bolo Amém irmãos? Deus amém, eu sou Henrique Posso ter muitos anos de vida Servir a Deus na adolescência, na juventude E até a velhice também Amém? Vamos voltar Bem alto, bem-vindo para todo mundo Em nome do Senhor Só hoje Sempre em vocês, meu bem-vindo Amém 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 As ruas mesmas, as minhas mãos estão cheias. As ruas mesmas, e toda vez eu tocar a luz tua liceira. E toda vez eu tocar a luz tua liceira, as minhas mãos estão cheias. As ruas mesmas, e toda vez eu tocar a luz tua liceira. E toda vez eu tocar a luz tua liceira, as minhas mãos estão cheias. As ruas mesmas, e toda vez eu tocar a luz tua liceira. Diga a glória a Deus, você que fala em língua não parte da glória sem ser renovado nesta noite aqui. E você que nunca falou ainda da glória sem falar, amém? Glória a Deus, aleluia! Diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia, aleluia. Até os obreiros começarem a dar glória aqui, irmãos. Daqui a pouco até os balões vão tremer ali, amém? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, ao Espírito de Deus que está na casa. E vai tocar na tua vida hoje aqui, aleluia. Segurar a geração eleita, saúde, amadir e janar. Mário do Senhor! Amém! Amém! Amém. 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 A palavra trouxe salvação Tudo ser medo O lugar está no meu coração Ela me leva a outra dimensão Eu vou bater o mal Nascer de hoje fechada Olhe o seu, mas eu cantinho Eu adoro a minha carne Eu adoro a minha paz Ardei os meus céus O meu coração Corrente protegida estou Segurando a espada na mão Minha mãe é o seu, meu Senhor A batalha é o meu professor Corrente protegida estou Segurando a espada na mão Corrente protegida estou Eu adorsei A batalha estou de pé A batalha é de a fé O meu coração O meu coração Eu adorarei 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 Corrente protegida estou Segurando a espada na mão Minha mãe é o seu, meu Senhor A batalha é o meu professor Corrente protegida estou Segurando a espada na mão É o seu, meu Senhor E eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ele tem que estar aqui Igreja, glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Igreja, glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Eu tenho um pacete da salvação Agora a justiça no meu coração Eu tenho um pacete da salvação Eu já tenho minhas mãos Esclava, escuta, escuta, escuta Pra lutar, beleza? A carne não posso vacilar A força do inferno nunca permanecerá Contra a igreja que não vai te orar E tu sei, na palavra eu estou de pé E na palavra eu leve a fé No dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Quando o dia é pés, eu sei Tua alma, tu não sei E com muita precisão Eu tenho um pacete da salvação Hoje vem, na palavra eu leve a fé O dia mau, Senhor, te adorei Te busquei Quando o dia é pés, eu sei Tua alma, tu não sei E com muita precisão Quando o dia é pés, eu sei E a tarde Aleluia, 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 aleluia Aleluia, bendito nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia, dá pra dizer glória, irmãos? Aleluia! Vamos se colocar em pé Vamos orar pelos mantenedores da casa do Senhor Orba, pausa, círculo, oração vai cantar dois louvores Aleluia, vamos receber o irmão João Aleluia, que vai ministrar a palavra de Deus Aleluia, é pra nós repartir o tempo, irmãos Então vamos repartir o tempo em Ele Certamente esta é a vontade de Deus Aleluia, amanhã à noite Temos oração nas nossas congregações Aleluia, depois vamos fazer uma reunião lá Ou vamos dar um ensinamento para os obreiros Vamos achar melhor quem quiser Aleluia, das sete e meia às oito Aleluia, vai ser a oração Das oito às oito e meia para os obreiros E os músicos vão dar lá também E depois, logo após, com os músicos Amém? Glória a Deus Nós temos um ano Trabalhar unificado na obra do Senhor Jesus Com muita união e comunhão Aleluia, sabendo sempre Que trabalhamos para Jesus Amém? Vamos orar ao Pai Nosso Que é a oração que Jesus ensinou Aleluia, para nós passar Só um pouquinho, irmãos Vamos mudar Vamos chamar da Ele para cantar E quando vem correndo a oferta Porque certamente as irmãs do Cinturação Vão ofertar também, né? E vão dar tudo aqui na frente Vai ficar ruim Amém? Glória a Deus Levanta a mão e vamos orar ao Pai Nosso Com o Pastor Luí Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Leia a nós o teu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra e como no céu O Tão Nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos debedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino É o poder e a glória Para sempre Amém! Glória a Deus! Aleluia! O sangue do Senhor e salvador Jesus Cristo tem poder Jesus é tudo pra mim Jesus é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Jesus é tudo pra mim Jesus é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é o tesouro que eu tenho Guardado em meu peito Ele é tudo pra mim Ele é o tesouro que eu tenho Vai dar dentro do bem, seré tudo pra mim Mãos em sangue, em casa, Jesus Mãos que foram feridas a Deus Mãos em sangue, em casa, Jesus 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 Amém. 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 Camisilão além o que voce neon! Amém! Amém. Amém. Aleluia Tanta beleza Essa é igual Ao redor do trono Ele enche um rio A vida, vida Assim ele viu Eu quero ir Pra este lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar As vagens do rio Na cidade Cidade de luz Amor e o santo Volvando ao Senhor Filho, eu tô negros De honra e louvor Não vi o mais por ti Nem a escuridão Quando o próprio mestre Eu renascerão Perto está o dia Entre esse eu virei E no lar de paz Eu morarei Eu quero ir Pra este lugar Jerusalém 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 Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar Nas ruas de julho Na cidade Cidade de luz O meu mestre Jesus Jesus Irei ara Jerusalém Irei Irei Canta I 역 Rosana, vem, Rosana, nas alturas, Rosana, transferir, E não se abri. Eu não sabia, vou caminhar nas ruas de ouro, Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém Vou descansar Nas margens No rio Na cidade Cidade de luz Curada de Deus Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Cidade de luz